Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje é sexta-feira, tá? Estamos no finalzinho da semana, no final, né, da semana. Então, hoje nós iremos começar com um novo capítulo, tá? Da apostila de língua portuguesa. O professor vai compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder observar lá na apostila o que nós vamos aprender hoje, nesse novo capítulo. Então, hoje nós estamos na aula 63, hoje é sexta-feira, tá? A profe errou a data. Ontem foi dia 16, hoje é dia 17 do 7, tá? Que a profe deixou, esqueceu aqui de arrumar a data. Então, hoje é dia 17 do 7 de 2020. 17 de julho de 2020, tá? Então, estamos com um projeto pelo mundo afora. E hoje, o que será que nós vamos descobrir? Vamos ver? Hum, então vamos lá. Para a turma do primeiro ano. Olá, crianças! Hoje iremos começar um novo capítulo, número 9. E o que será que vai ter nesse capítulo de tão interessante? Vamos descobrir? Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Então, vamos ver ali. Hoje, nós vamos conhecer a vida íntima de Laura. Hum, quem será a Laura? Quem será essa Laura? Se você descobriu, fale para um adulto que está aí do seu lado te ajudando, tá? Pode responder essas perguntas para ele. E o que será que vamos descobrir sobre a vida íntima dela? Não sei também. Não faço a menor ideia. Mas, afinal, o que é vida íntima? Bom, isso nós vamos descobrir mais para frente. Desafio. Vamos lá ver o que é esse desafio. Para descobrir as respostas, vamos ler. Para isso, preste atenção na leitura. Acompanhe com o dedo. Bom, então a prof. Camila vai realizar a leitura agora. Nós vamos poder descobrir aqui essas respostas que a prof. acabou de perguntar antes. Quem será a Laura? E o que será que nós vamos descobrir sobre a vida íntima dela? E o que será que é vida íntima? Então, nós vamos descobrir. A prof. vai começar a leitura. Acompanhe com o dedinho de vocês. Vamos lá? A vida íntima de Laura. Vou logo explicando. O que quer dizer vida íntima? É assim. Vida íntima quer dizer que a gente não deve contar a todo mundo o que se passa na casa da gente. São coisas que não se dizem a qualquer pessoa. Pois vou contar a vida íntima de Laura. Agora, adivinhe quem é a Laura. Dou-lhe um beijo na testa se você adivinhar. E duvido que você acerte. Dê três palpites. Então, agora, vocês viram que lá na apostila, agora vocês podem abrir lá na apostila, na página 78, tá? E o que a gente vai ver? Então, a prof. fez três perguntas, né? Uma delas já foi respondida, que é o que é vinda íntima. Mas agora, a prof. quer saber quem será a Laura? Então, aqui, nesses quadradinhos que tem lá na apostila de vocês também, tem um, dois, três. São os palpites que vocês terão que dar. Sobre quem é a Laura. Observando as imagens ali da apostila, vamos tentar descobrir quem é a Laura. Então, aperte o pause ali no vídeo, tá? E escrevam esses três palpites, ok? Bom, depois que vocês escreveram os palpites, a gente vai começar agora a ver se vocês acertaram esses palpites. Vamos ver se vocês deram um bom palpites? Vamos ver? Então, tá. Então, agora, acompanhem a leitura com a prof. Camila. A vida íntima de Laura. Viu como é difícil? Pois Laura é uma galinha. E aí? É uma galinha muito das cintas. Peço a você o favor de gostar logo de Laura. Porque ela é a galinha mais simpática que já vi. Vive no quintal de Dona Luísa com as outras aves. É casada com um galo chamado Luís. Luís gosta muito de Laura. Embora, às vezes, brigue com ela. Mas, briguinha à toa, acho que vou ter que contar uma verdade. A verdade é que Laura tem o pescoço mais feio que já vi no mundo. Mas, você não se importa, não é? Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro. Você tem beleza por dentro? Aposto como tem. Como é que sei? É que estou adivinhando você. Outra verdade. Laura pensa que pensa. Mas, em geral, não pensa coisíssima alguma. Luís passeia o dia inteiro no terreiro. Entre as galinhas de peito inchado, de vaidade. É porque ele pensa que, sabendo cantar de madrugada, manda na lua e no sol. Laura quase não deixa gente nenhuma fazer carinho nela. Porque tem medo danado de pessoas. Se alguém chega perto dela, sem ser para dar milho, ela foge com grande barulheira, cacarejando feito uma doida. Ela cacareja assim. Não me mantém. Não me matem. Não me matem. Mas, ninguém tem a intenção de matá-la, porque... Deixa a profe tirar aqui, ó. A profe daqui que tá... Aqui. Mas, ninguém tem a intenção de matá-la, porque ela é galinha que bota mais ovos em todo o galinheiro. E mesmo nos galinheiros das vizinhanças. Laura vive apressadinha. Por que tanta pressa, ó Laura? Pois ela não tem nada o que fazer. Essa pressa é uma das bobagens de Laura. Mas ela é modesta. Basta-lhe cacarejar um bate-papo sem fim com as outras galinhas. As outras são muito parecidas com ela. Também meio ruiva e meio marrom. Só uma galinha é diferente delas. Uma carijó. Toda de enfeites preto e branco. Mas elas não desprezam a carijó por ser de outra raça. Elas até parecem saber que para Deus não existem essas bobagens de raça melhor ou pior. Eu sei que você nunca viu Laura. Mas se você já viu uma galinha meio marrom, meio ruiva e de pescoço muito feio, é como se você estivesse vendo a Laura. Vai sempre existir uma galinha como Laura. E sempre vai haver uma criança como você. Não é ótimo? Assim, a gente nunca se sente só. Gente, como foi linda essa história, não é mesmo? E aí, o que vocês acharam? Eu achei muito linda essa história. Que nem sempre as pessoas podem ter uma aparência diferente. Mas se a gente conhecer ela por dentro, as atitudes que ela toma, que ela faz, ela se torna muito linda. Então, a gente às vezes não pode se preocupar com o que a gente tem por fora. E sim o que a gente guarda aqui no nosso coração. Tá, crianças? É muito lindo e muito importante. Bom, então, a gente vai agora fazer algumas atividades juntos. Ok? Então, a prof vai mudar a página. E a gente vai logo para a página 82. Ok? Lá na página 82, tem a atividade número 3. Tá? O que vale mesmo é ser bonito por dentro. Então, vamos lá responder a letra A. Ser bonito por dentro é o mesmo que ser elegante e charmoso, magro e saudável, bondoso e educado. Então, a primeira bolinha é elegante e charmoso, magro e saudável, bondoso e educado. Bom, então, pensem um pouquinho aí, qual dessas alternativas, tá? Significa ser bonito por dentro. Bom, eu já tenho a minha resposta. Então, vocês já devem ter feito a de vocês. Então, aqui ó, bondoso e educado. Essa é a alternativa correta. Tá? Bom, depois ou agora, tá? A letra B é para vocês escreverem uma atitude que faz com que você seja bonito por dentro. Tá? Então, aqui vocês podem escrever o que vocês quiserem, tá? Então, pode ser carinhoso, né? O que mais? Ajudar as pessoas que precisam. Respeito. Então, são todas essas atitudes que a gente tem, né? Vocês também devem ter um monte de atitudes lindas, né? Que faz com que você seja bonito por dentro, tá? Que é isso que interessa. Lá na letra 4... Ui, desculpa, na número 4. Você tem beleza por dentro? Aposto que tem. Como é que sei? É que estou adivinhando você. Então, agora é a sua vez. Adivinha a beleza de alguém de que você gosta. Então, aqui também é uma resposta pessoal que você tem que fazer ali depois ou agora. Qual é o nome da pessoa escolhida? Qual é a beleza que essa pessoa tem por dentro? Então, você vai escrever o nome da pessoa que você escolheu, tá? E vai escrever qual que é a beleza que essa pessoa tem por dentro, tá? Então, ok. Agora aqui. Laura tem um medo danado de pessoa. O que Laura faz quando as pessoas chegam perto dela, sem ser para dar milho? Então, ali vocês vão ter que observar o que ela faz quando as pessoas chegam perto dela, sem ser para dar milho. Vamos lá. Pensem um pouquinho e lembrem lá do texto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que voltar lá no texto e descobrir o que ela faz, tá? Então, leiam um pouquinho o trechinho lá do texto. E onde está escrito aquela parte, né? Que ela foge. Então, a prof vai escrever aqui para depois vocês corrigirem. Barulho, opa. Barulheira. Então, ela foge com grande barulheira, cacarejando. Então, é aqui, né? Então, ela foge com grande barulheira, cacarejando. Então, essa é a resposta. E agora, para dar milho. O que será que ela faz para dar milho? Quando alguém vai dar milho para ela. Lembram lá no texto? Será que ela foge? Então, ela fica quieta. Tá? Ela não foge. E não faz barulho. Então, essa é a resposta, tá, crianças? Quem fez assim, tá? Está correto. Vamos lá para a próxima página. Tá? Que é a página 83. Agora, aqui. Você pode conversar com um adulto que está aí do teu lado. Por que Laura tem medo de pessoas? Por que será que ela tem medo? Né? Então, vocês lembram o medo que ela tem, né? Então, ali na atividade número 6. No quintal, só uma galinha diferente. Quem é essa galinha diferente? Qual que é essa galinha? Lembram do texto? Se vocês não lembram, voltem lá para procurar. Tá? A gente tem que treinar a interpretação de texto. Tem que reler lá. Para vocês poderem entender. Então, a profe vai dar aqui. A galinha diferente é a carijó. Então, opa, a profe esqueceu de colocar aqui. Carijó. Escreva o que essa galinha tem de diferente. Então, o que essa galinha tinha de diferente da Laura? Vamos lá? Então, estão escrevendo ali para depois vocês corrigirem. A galinha é cheia de enfeites preto e branco. Ok? Deixa a profe tirar a profe daqui para vocês poderem ver. Bom, depois de respondido, né? Vamos ver lá. A número 7. Eu sei que você nunca viu Laura, tá? Ao ler o texto, é possível saber como ela é. Então, vamos marcar um X na imagem da galinha que representa a Laura. Será que é essa aqui? Ou essa toda branquinha? Ou é essa daqui? Com certeza é essa daqui, né? Meio ruivinha, com o pescoço pelado, tá? Escreva o que você observou, tá? Na Laura para fazer a sua escolha. Então, vendo, né? E observando o texto, a gente percebe como que o autor descreve a Laura, né? Que ela é ruivinha, né? Marrom e tem o pescoço pelado. Então, mais ou menos é isso que vocês vão ter que escrever. O que vocês observaram, tá? Na personagem Laura, que fez você escolher a opção ali da Laura com marrom com pescoço pelado. Então, vocês podem escrever marrom com o pescoço pelado. Então, essa é a cor, né? E o pescoço. A característica dela. Então, vamos lá para a próxima. Ah, deixa a prof. apagar aqui. Vocês já devem ter corrigido, não é mesmo? Senão, vocês podem parar o vídeo para corrigir. Vamos para a seguinte. Bom, na página 84 tem mais um texto ali que a gente pode ler para poder responder. Existem muitos acontecimentos da vida íntima de Laura. Leia e confira mais um. Uma bela noite, bela coisa nenhuma, porque foi terrível. Um ladrão de galinhas tentou roubar Laura no escuro do quintal. Mas Laura fez uma barulheira tão tremenda que agitou todas as galinhas. E elas começaram a cacarejar. E o galo começou a berrar. Dona Luísa acendeu as luzes da casa toda. Acendeu as luzes do quintal. E o ladrão teve tanto medo que fugiu. Dizem que até hoje ele ainda anda correndo. Viram só? Bom, e agora para responder, né? Sobre mais um acontecimento da vida íntima de Laura, o que a gente vai fazer? Vamos marcar X na resposta correta de acordo com o que foi lido. Então, a letra A é assim. A noite foi. Como que foi a noite de Laura? Foi bela? Foi tremenda? Foi horrível? Quem aí lembra como, né? Na leitura, o que ela falou que foi a noite dela? Então, vamos marcando aí. Terrível, né? O quintal estava escuro, terrível, belo. Como estava lá o quintal nessa hora? Vão respondendo. Estava escuro. As galinhas, o que aconteceu? O que as galinhas fizeram? Qual que foi a reação dela? Elas cacarejaram? Elas fugiram? Então, elas fugiram? Elas berraram? Qual que foi a... O que a galinha fez? Então, elas cacarejaram. Então, a gente já respondeu tudo, né? Espero que vocês tenham corrigido. E já feito, tá? Vamos lá para a próxima atividade. O que será que nós vamos ter agora? Bom, o próximo slide. Deixa eu passar aqui. Bom, então, os deveres que vocês têm para hoje é... Vocês vão ler novamente a história para depois responder a página 81. O que tem lá na página 81? O que tem lá na página 81? É a atividade número 1. Complete as fichas de apresentação dos personagens. Laura é uma. Ela é casada com um... E vive no... Luiz é um. Ele é casado com... E vive no... Então, vocês vão ler, vão descobrir de novo, né? Quem é quem, qual que são os personagens, que animais que eles são, onde que eles vivem, tá? E depois, ali, a dica da Tina. Com base nos trechos do conto, responda as próximas questões. São essas que a gente já fez. E tem mais uma aqui, ó. Peço a você, por favor, de gostar logo de Laura. Por que você deve gostar de Laura? Também tem essa resposta lá no texto, tá? Por isso que vocês têm que ler novamente esse texto, tá? Para responder. E depois, o que a prof quer que vocês façam? Circule as palavras na história que tem a letra H e cedilha. Tá, crianças? Então, circule essas palavras. Depois, na hora que vocês estiverem realizando a leitura, vocês já podem ir circulando. Com H, letras, né? Palavras com a letra H e com cedilha. Bom, então a nossa aula fica por aqui. A prof manda um beijo pra você. E aproveita um final de semana, tá? Para brincar e aproveitar. Beijos!